Como é que é malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago aqui um carro que tu pediste, muitos de vocês pediram e estamos então aqui a falar de um dos carros, se calhar do momento mais apressíveis, talvez o melhor Pocket Rocket que existe aí no mercado. Estamos então a falar aqui do incrível Toyota, GR e Ares, aqui numa versão Extreme Rally e quais é que são as diferenças para o demais? Temos então duas entradas de ar à frente, podem ver, pá, carro muito arrojado, eu admito que é um carro pequeno, é muito a giro, é espetacular. Eu nunca o conduzi, portanto vocês vão estar a ver eu a conduzir o carro pela primeira vez, todas as regações vão ser o mais genuínas possível. De resto, o que é que ele tem mais? Temos então o sistema de travão melhor, por causa da Zero Extreme Rally e uma das coisas que eu gosto mais é que ele tem, diferente do normal, diferencial autoblocante à frente e atrás e isso na tração, meus amigos, faz uma diferença enorme, tração, na saída de curva, etc. A forma como o carro se comporta em curva é outro animal, portanto, na minha opinião faz todo sentido comprar este em relação à versão normal. Atenção, eu não distei nenhum nem outro, mas só por saber que tem esta parte do autoblocante, acreditem, faz muita, muita diferença. Ok, aqui a aftermarket, este carro também tem algumas coisinhas diferentes, temos aqui umas antes em liga leve, que eu acho que lhe fica muito bem, porque confere assim, digamos, conseguimos ver melhor o disco, são mais espaçadas e temos também aqui a suspensão KW V3. Sem sombra dúvida que o carro a nível estético a cor assenta-lhe muito bem, acho que é a cor para este carro, é este vermelho bastante vivo, um vermelho a fugir um pouquinho para o bordô, mas muito bonito, como vocês podem ver, até é tipo tricamada, podem ver, muito, muito bonito, sem sombra dúvida, acho que aspecto on top. Aqui em cima, não se vê o carbono, tem aqui uma espécie de plástico, mas o carro é em carbono, assim como muito dele, em carbono, um carro bastante leve e venham aqui à traseira porque vale muito a pena admirar estas duas cheias de escape. Estamos a falar de um motor 1.600 3 cilindros com 261 cabalos e, claro, neste caso aqui temos as saídas Miltec, portanto, a parte terminal do escape é Miltec. Vou conferir aqui uma sonoridade um pouquinho melhor. Esteticamente, esta traseira é muito top. Reparem aqui, esta parte aqui mais larga, faz lembrar um pouquinho o 205 Turbo 16, para quem não conhece vai ter agora aí uma imagem para perceber aquilo que eu quero dizer, estas traseiras mais largas nestes carros, que vêm do Rally, porque é mesmo assim, isto é o carro Rally, é sem dúvida sensacional. Dão-lhe um aspecto completamente diferente, muito mais radical, muito mais dinâmico. Eu, pessoalmente, adoro este tipo de carros quando são configurados desta forma. Existe o modelo base, mas quem prepara estes carros faz, efetivamente, maravilhas com a parte da aerodinâmica e a parte estética. A traseira, para mim, é muito, mesmo muito bonita. Eu ia dizer que é o ponto forte do carro, mas admito que a frente também está brutal. Venham daí. Então, aqui na frente, como podem ver, a traseira é bonita, mas a frente não fica atrás. Esta grelha é gigantesca. Então, aqui, com as entradas de ar, e vocês podem ver, temos aqui os faróis LED, que também têm uma luz muito boa. Sinceramente, quando vocês estão a conduzir, por exemplo, à noite, é preciso ter uma luz que acompanhe a velocidade, e aqui, efetivamente, funciona bastante bem. E, como podem ver, a frente é muito, muito bonita. E esta spec, preto piano, com o vermelho, fica, sem sombra de dúvida, espetacular. Reparem. Volta, temos então aqui o coraçãozinho do carro, e estamos a falar do 1600, como eu já tinha dito, com 261 cavalos, 370 Nm, para um carro com 1280 kg. Portanto, como devem imaginar, este turbo aqui, para este peso, faz maravilhas. Estou, sinceramente, mortinho, com este carro para a estrada, porque, sem sombra de dúvidas, deve ser qualquer coisa de especial. Eu vou falar por mim, e depois, obviamente, a reação vai ser o máximo de junina possível. Eu já tive muitos pocket rockets, já conduzi muitos carros, mas toda a gente me fala, também, neste carro, que, claro, cria um pouco a óssea de conduzir um carro, com uma variante tão diferente, porque é tanta potência para o motor 1600. Com esta compostura, vamos ver como é que este carro se porta, porque, sem sombra de dúvidas, acho que vai ser maravilhoso. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Volta, claro que faltava-me falar um pouquinho aqui da lateral do carro. E, sendo um carro bastante pequeno, tem, obviamente, uma distância entre eixos muito interessante, o que faz com que estes pneus Miss Lab Pilot 4S, Sport 4S, que ele tem, sejam incríveis, obviamente, para agarrar à estrada. Eu compreendo, estando a olhar para o carro, estando a ver como o carro é, o porquê que ele é tão bom nas curvas. Tem que ser, porque tudo o que a Toyota aqui fez, faz todo o sentido. E, por isso, meus meninos, vamos agora entrar, vamos ver o que é que temos lá dentro, então, o carro, com certeza, terá mais algumas coisas interessantes e depois vamos, então, dar uma volta, que, sem sombra de dúvidas, é aquilo que eu estou mais à espera. Volta, então, aqui dentro, antes falámos de posição de condição e tudo mais, porque temos aqui umas vaquejas a caro top. Obviamente, também o volante 3 braços, multifunções, também está muito fixe. E, claro, volta, não esquecer esta caixinha de 6 velocidades, está absolutamente brutal. Mas isso será para coisas que eu vou falar depois. Agora, para já, vamos falar aqui dos modos de condição que o carro tem. Temos, então, o modo corrida, portanto, pista, no qual temos uma distribuição 50-50. Temos o modo normal, onde temos 60-40 atrás e 40 à frente. E o modo Sport, onde temos 70% atrás e 30% à frente. Portanto, estão a perceber aqui a ideia que este carro dá para fazer muitas coisas. Dá para ir para pista e também dá para fazer outro tipo de brincadeiras, para quem gostar desse tipo de coisas. Acaba por ser um carro que, sem tração às 4 rodas, naturalmente, tem essas muitas funções de utilização. Sem sombra de dúvida, acaba por ser um carro muito multifacetado. Mas, acima de tudo, o foco dele é sempre diversão. Volta, falando aqui um pouquinho de multimédia, porque, naturalmente, não é coisa que eu costumo muito falar, ou como foco muito, porque, obviamente, eu foco mais na parte da condução do carro e na experiência que é conduzi-lo. Mas, de qualquer forma, aqui no Toyota Yaris GR Extreme Rally, é de notar que temos, então, aqui esta espécie desta tableta, onde temos, por exemplo, Android Auto ou Apple CarPlay. E temos, naturalmente, aqui o menu que, basicamente, é tudo aquilo que nós precisamos, Bluetooth Audio Streaming. Temos aqui... Temos aqui algumas funções diferenciadas, e sem sombra de dúvidas, para aquilo que nós precisamos, no dia a dia, é mais que suficiente. Até porque a Toyota vende algumas versões que tem aqui, basicamente, isto em preto, não é certo para nada, porque o intuito deste carro é, mesmo, acima de tudo, a condução. Ora, vou aqui ligar-vos um minuto, só para vocês ouvirem, mas, de seguida, vai, então, aqui uma intra, para vocês verem bem este carro por fora, porque, bala-me a pena. Balta, chegou o momento, que todos nós ansiamos, mas muito mais é o que eu vou conduzir, portanto, vamos aqui falar daquilo que eu tinha dito há bocado, posição de condução, não há nada a dizer, sítio perfeito, a forma como nós conseguimos articular o banco está top, e, obviamente, o volante também tem aqui ajustes, se nós quisermos, portanto, para cima, para baixo, e, como podem ver aqui, em profundidade também. Então, vou pô-lo aqui à minha maneira, o banco já está como eu gosto que esteja, e vamos lá, então, arrancar com o carro. Então, vamos arrancar aqui no modo normal, ou melhor, vamos meter já no modo Sport, e, depois, entretanto, metemos no modo Race. Balta, temos até aqui já uma zona onde vamos puxar só um pouquinho aqui a primeira e a segunda. Sem sombra de dúvidas, impressionante como é que um carro, com um carro de 1.600, 3 cilindros, 201 cavalos, que já é bastante, consegue ter uma resposta tão pronta. Balta, a forma como o carro se comporta é, sem sombra de dúvidas, incrível. Muito, muito bom. O chassi é inacreditavelmente bom, pá, admito. Quando as pessoas falam, às vezes, nós não acreditamos até ter o carro nas mãos. E a forma como ele é composto na estrada é inacreditável. Muito bom. Não são muitos carros que eu já tenha conduzido até hoje, e sim, malta, já conduzi alguns, que, efetivamente, tenha este tipo de compostura na estrada. Porque o carro, efetivamente, ele... O chassi é mesmo muito bom. Tudo bem que temos aqui a KW3, pneus topo, temos tudo aqui aquilo que precisamos para, obviamente, o carro se agarrar melhor e ter um comportamento ainda melhor, mas nota-se que o carro de base já é muito, muito bom. E esta terceira, reparem, estamos em terceira velocidade. A resposta disto é impressionante. É incrível. É muito incrível. Claro que aliando aqui o baixo peso àquilo que é a potência do carro, mesmo sendo 3 cilindros, 1.600, é impressionante a resposta disto. Eu já andei em muitos carros esportivos, 2.000 de cilindrada, que não conseguem ter uma resposta como este tem. Impressionante. E a suspensão é, efetivamente, muito boa, até absorver as regularidades da estrada. O que é estranho. É um pouco contra a natura, porque um carro pequeno normalmente nota-se mais, mas sinceramente a Toyota aqui até nisso fez o meu trabalho, porque vamos cá dentro e super bem isolados, não se ouve quase nada. Molta, também é um carro que estamos a falar que nem 20.000 km tenho, então é um carro praticamente novo, mas mesmo assim acho incrível, estamos aqui no modo de instrumento de race, mas o carro consegue-se comportar incrível, não tem barulho demais, sim, inacreditável. E acima de tudo isto, saídas de curva, quarta velocidade, terceira, vamos em terceira, mas o que é isto? É impressionante. Eu posso-vos dizer que já carros com bem mais potência, bem mais cilindros, bem mais binário, bem mais tudo, não conseguem pôr no tapete a potência que este carro põe. Incrível. Impressionante. O carro agarra mesmo muito. É impressionante. O que o carro puxa é fixe, é incrível, mas o que ele agarra, para vocês terem uma noção do quanto este carro é composto e do quanto o carro se agarra à estrada, vejam aí umas passagens aqui numa serra perto de nós, vale muito a pena e vejam o comportamento do carro. O carro é incrível. O carro é mesmo muito, muito bom. É muito, muito bom. Trabagem em dia, a trabagem é muito boa, é uma coisa que eu já tinha reparado. Obviamente que tudo o que é a parte da leveza ajuda a que o carro tenha comportamento melhor, mas todos os componentes compreendam, este carro não é para ser o carro mais tecnológico, não é para ser o carro com a melhor multimédia, não é para ser o carro mais confortável, apesar de ser bastante confortável para o tipo de carro que é, não tem nada a ver com o Mini ou qualquer coisa de jeito que é extremamente mais duro. Acima de tudo, o carro é feito toda a tecnologia do carro para nos proporcionar uma diversão em condução fora do normal e este carro entrega isso como poucos carros que eu conduzia até hoje. E quando eu achava que este carro era caro, porque obviamente é um carro pequeno, hoje em dia posso-vos dizer que, pá, para aquilo que ele nos entrega por sorrisos por quilómetro, é dinheiro muito bem emprego. Sinceramente. Vive completamente à reputação que lhe foi posta descendo de ser o melhor Pocket Rocket que existe por aí. Se não concordas, comenta aí, mas na minha opinião, gay a arriares, sem dúvida, uma surpresa. Muito boa, embora eu já estivesse à espera, mas é sem sombra de dúvidas um carro muito fora do normal, muito fora de série e que, lá está, compreendo porque adoro até pedir o dinheiro. não é pelo carro em si, mas pela experiência que este carro proporciona. Acima de tudo, sem sombra de dúvida, é algo espetacular. Bom, o teu vídeo foi este. Sinceramente, espero que tens gostado porque, para mim, foi um gozo enorme ter conduzido este carro. Melhor que o Pocket Rocket já conduzi até hoje. Naturalmente, era algo que eu esperava. O que eu esperava era que corvasse tanto porque carros a corvar a este nível não conduziam muitos. A realidade é mesmo essa. é difícil de quantificar, mas é sem dúvida uma surpresa muito, muito agradável. Bem, vamos despedir aqui com a segunda do costume e, malta, já sabem, Lume, carro em creme. E, enara, e, enara, tem! Obrigado.